Olá, tudo bem? A paz de Deus a todos vocês. Este aqui é um espaço que tem aqui na roça, bem aqui ao fundo, próximo à mata. Olha que lindo! Que linda, lindas flores. Lá está a mata. Aqui está a Rani. A mata que nós temos aqui no final da roça. E eu encontrei essas belezas. São vários pés. Aqui é o botão, né? A gente está começando. Abre. Olha que lindo! Uma cor exuberante. Um vermelho muito bonito. Essa planta é linda. Olha que lindo! Um amarelo com vermelho. E um laranja bem suave entre eles. Eles que eu digo, os pendõezinhos aqui, que depois vai abrir, vai se tornar uma linda flor. Olha que lindo! Muito bonito! Muito bonito! Oi, Rani! Oi, Rani! Aqui tem umas pedras. E esse aqui é um pé de amora. É um pé de amora. Essa flor maravilhosa. Flor linda, que fica próxima ao pé de amora. Tem algumas amoras aqui, mas estão verdes. Olha. Amora. Quando eu vou colher amora, eu gosto muito de colher, né? Para fazer suco, eu faço suco de amora. Caiu. Esse aqui é um pé de amora. Amora usada para fazer chás, né? As folhas. Essas lindas folhas, olha. As folhas bem lisas. Olha. Lindo o pé de amora. Bastante amora. Hoje dá para colher um pouco. Muita amora. Muita amora. Olha que lindo. Essa é uma amora. Um pouco para vocês aqui. Próxima mata. Essa beleza de flor. A natureza é isso. A natureza é rica. A natureza é uma dádiva. Onde nós, né? Somos agraciados por Deus. Onde ele proporciona a nós essa beleza indescritível. São muitas coisas belas. E você gosta da natureza? E você gosta da natureza? Gosta de flores. Do verde. Essa beleza exuberante. Amora mancha a mão, olha. Olha onde eu peguei a amora madura. Esse aí é um pouco aqui. Essa é beleza. Olha que lindinho quando está o botãozinho. Olha. Então as formiguinhas aqui. Formiguinhas da natureza. Essas não mordem, não. Olha. Depois ele vai ficando assim. Até se tornar naquela linda flor. É só um pouco pra vocês. Da beleza da amora. E dessa linda flor. A natureza é isso. É todo esse encanto. Essa magia. A dança é beleza. Tem umas pedras. Tem umas pedras. O Criador faz tudo com muita perfeição. Nosso Pai.